Fala galera, beleza? Aloisando na área com um novo vídeo, estou só dando uma analisada, você tá gravando aqui Então galera, nesse vídeo eu já peguei ali o chama airdrop, que hoje eu vou cair em cima da Factory E vou chamar o airdrop pra ver o que vai acontecer, galera Tô sabendo aí que o povo cai em cima da Factory, chama o drop, pega aí a WM, grosinha E mata aí, sobe na ranked, né? Então bora ver, né? Último vídeo aí, caí na Pochinoc, matei dois e depois o carinha me matou Mas aí vamos ver, a atualização tá muito top, galera A bola vai crescendo, galera Que chave, velho Olha que barriga, a bola vai ficando grande, vai crescendo Vai crescendo muito, depois Acaba Aí começa a partida Então galera, bora lá Tô gravando aqui três partidinhas de Free Fire no mesmo dia Agora é 11h27 e só a 100% Então bora lá, galera Vamos ver onde a gente vai cair aí Eu não sei se eu vou ganhar essa partida, tá ligado? Recebido, chama airdrop Isso, o avião passou perto da Factory Vamos tentar cair lá em cima, galera Se a gente não conseguir cair em cima da Factory Barri, barriga, né mano? Se marca em cima da Factory Deixa passar bem ali do lado de Clock Tower Pronto, cai Não perde tempo, vai direto pra Factory Pronto Aí já cai daquele jeito aqui, assim Eita, parece que vai cair gente junto comigo Eu vou tentar fazer amizade com ele Agora é que ele não me mate Sai Aí já fiz amizade com o cara Eita, parece que vai cair gente junto com o cara Ah, galera Eu matei o cara, mano Toma na cabeça Toma só ali o Megatone Aí galera, já fiz um aqui Agora vamos ver, né mano Já fiz um aqui, outro aqui em cima da Factory Vamos, vamos, vamos Já fiz um aqui, galera Sou top Não faça isso não Se você cair aqui em cima E fazer amizade com o cara Não faz isso não, galera O que eu fiz aqui é errado Não é pra fazer isso não Se cair aqui e fazer amizade com o cara Não faça isso Não mate o cara Eu fiz porque eu sou maluco Eu me dei aqui Se a gente tiver alguém aqui Eu me dei aqui Se a gente tiver alguém aqui Eu me dei aqui Eu vou te ver no capítulo Daqui a pouco o drop Eu vou chamar o drop Meu Deus Ah, eu tô comenta Beleza Aqui, eu vou botar o drop aqui Isso, caiu o drop Cai louco, cai louco, cai louco, cai louco Cadê o meu drop, cadê o meu drop Cadê o meu drop Olha o meu drop vinho Olha o meu drop vinho Olha o meu drop vinho lá agora Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isso aí Vem, drop Vem, drop Vem, drop Olha o drop, caiu SVD, putz O único safe Agora o safe vai vinho Vai lá, vou pular Bora Tomei 10 de dano, galera Vou tentar me esconder, mano Ai, galera Agora eu não sei o que eu faço Não tô de SVD Kit, kit, kit Peso de kit A galera tem um cara ali, mano Matei, galera O cara Boa Agora vamos pegar kit Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Kit, kit, kit Kit, vem, kit Vem, kit Peso de 3 Kit, preso de kit Boa, vem, kit Agora vai pro carro, Luan Vai, Luanizão Você consegue Aí, galera Fiquei aqui em terceiro Tô em terceiro ainda Usei kit aqui Tô bem Tô bem, galera Agora eu vou tentar Puxar Esse drop aqui Dois, gente Boa, galera Tô bem Tamo bem, galera Consegui matar o cara Peguei kit Vou vir aqui no drone mesmo Pegar o drop Aí, galera Eu tô de SVD Tem um cara aqui Peraí Vem, grosinha Vem, vem, grosinha Grosa, grosa Já o chavei Cadê o maluco Que tá atirando em mim E aí, galera E aí, galera Morri Fiquei em segundo Agora vamos assistir O Samuel Vou até dar um likezinho Pro cara O cara jogou bem O cara me matou de grosinho Aí, o cara ganhou Aí, galera O cara ganhou a partida Conseguiu me matar Matei duas pessoazinhas Porque eu fui muito cagão Matei aquele cara no primeiro Então eu vou sair aqui Pra mostrar meu perfil Pra vocês, galera Então, tipo, galera Você quer Se vocês querem vídeo De eu caindo Naquela torre Zona da Bimazak Deixem aí nos comentários Eu quero E bata a meta De 15 likes Que eu vou soltar Esse vídeo Dia 12 de dezembro No dia de meu aniversário Tá, galera Eu não tenho mais Tomar airdrop Eu vou ter que Jogar algumas partidas Pra conseguir Aqui é minha bonequinha Tá ligado E esse perfil aqui, galera Eu criei semana passada Tipo, eu não jogo todo dia Então As minhas partidas jogadas Foi 16 Ganhei 3 E fiz 67 Kios Então Aqui, ó Top 10 Eu fiquei no top 10 4 vezes 16 vezes Taxa de top 10 37% Abate Distância média Percorrida Já corri 2km Tempo médio de sobrevivência 9 minutos 0.5 Máximo de abate Em jogo 15 Meu recorde é 15 Média de dano Causada por jogo 1032 Abate com veículo Nenhum Tiro na cabeça 32 Taxa de tiro na cabeça Então, galera Meu histórico É isso aí, tá, galera Aí eu ganhei um likes O level 5 Temporada 7 Do Da Da Ranked Então, galera É isso aí, mano Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Que ajuda bastante Galera Me adiciona aí Papakim Underline IT Manou 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 Aqui, ó Papakim Underline IT Copia Cola E chega lá E chega lá Free Fire E me adiciona Papia Então, galera É isso É nóis Valeu E fui Ó E aí Aqui